Em clima de despedida, o presidente da Câmara, vereador Andréia Zeredo, fez um balanço de seus dois anos de mandato. O principal destaque foi a devolução de 13 milhões de reais ao prefeito. No ano passado, a Câmara devolveu 17 milhões, totalizando 30 milhões no mandato de Andréia Zeredo como presidente. Apesar da devolução de dinheiro, vários investimentos foram feitos na casa. Foi adquirido um novo sistema de ar-condicionado. Na área de informática, foi implantada uma rede de Wi-Fi com 2 mil acessos diários. Mesmo assim, houve uma redução de 6,6% no gasto com energia elétrica. A Câmara também reduziu despesas de manutenção, limpeza, combustível e telefonia. Os vereadores apresentaram, em 2018, 941 projetos, sendo 356 aprovados. O prefeito enviou 62 projetos. A Câmara foi favorável a 39 destes. Cinco comissões especiais de inquérito trabalharam neste ano. Pela primeira vez na história da Câmara, ocorreu o processo seletivo para a contratação de estagiários. São 352 ao todo, em convênio com o IEL e o CIE. Foram convocados 42 aprovados no concurso de 2006. Um novo certame público foi realizado para preenchimento de 75 vagas. O concurso de 2018 teve mais de 47 mil inscritos e já foi homologado. A TV Câmara passou a ser transmitida em canal aberto e fez a cobertura completa das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissões e seis. As redes sociais também funcionaram a todo vapor. O presidente da Câmara comenta a devolução dos 13 milhões à Prefeitura. O nosso dinheiro aqui não é dinheiro nosso, é dinheiro da cidade. Então, quando muitos falam que tem que gastar o dinheiro todo dentro da Câmara, não, tem que gastar aquilo que é necessário. O que nós temos que, de fato, é gerar oportunidade e condições de vida melhor para quem está lá fora, para a população. Aqui nós temos que ter condições de trabalhos boas. Não luxo, não capricho, nada que seja exagerado, mas sim com parcimônio e responsabilidade.